Se você clicou nesse vídeo, eu acredito que de alguma forma você sente que a sua comunicação tá travada. Mas aí agora eu te pergunto, você sabe por quê? Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final pra gente tentar refletir sobre isso juntas. Bora? Oi, meu nome é Júlia Horta, eu sou comunicadora por paixão e profissão. E a comunicação é muito importante. Por isso, se a sua comunicação tá travada, é muito importante você refletir sobre isso também pra tentar fazer algo a respeito. Afinal de contas, gente, eu não sei se vocês acompanham esses guias que falam quais são as competências do mercado esse ano, as cinco principais habilidades que um bom profissional tem que ter. Eu só sei que entra ano, sai ano, a comunicação continua sendo uma das características, uma das competências no topo da lista. Isso nunca muda. E além disso, a comunicação, ela não é só uma soft skill ou uma hard skill, ela é uma flex skill, que é o que os profissionais dizem de competências que você utiliza, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Afinal de contas, né, a gente se relaciona com família, amigos, namorado, marido, o tempo inteiro usando a comunicação com pessoas completamente diferentes ou aquelas que a gente ama, a comunicação é primordial. Então, se por algum motivo a sua comunicação hoje tá travada, eu tenho certeza que ao destravar você pode mudar a sua vida completamente, porque você vai ter melhoras não só no seu ramo profissional, mas também na sua vida pessoal. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, na verdade, é trazer um conceito do T. Harv Eker, que é o autor daquele livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu adoro esse livro. Muito mais pelos conceitos amplos do que só focado no sucesso financeiro. Ele realmente traz reflexões muito bacanas que dá pra gente levar pra várias áreas e hoje eu vou trazer pra área da comunicação. E uma coisa que ele fala no livro é que o invisível precede e cria o visível. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os frutos são resultados das raízes que a gente tem na árvore. Ou seja, que os resultados que a gente tem da nossa vida vêm de algo que a gente tem internamente. São reflexos do que a gente tá cultivando aqui dentro da gente. E aí eu quero falar com vocês, primeira coisa, antes de tudo, se vocês acreditam que vocês não podem melhorar a comunicação de vocês, pra vocês já tirarem isso de mente. Porque eu sei que tem muita gente que nasce com facilidade e tudo mais, mas a comunicação é uma competência que pode ser desenvolvida. Então já tira isso da cabeça, porque a gente vai conversar justamente sobre motivos que podem estar te travando, pra você ver que se tem esses motivos que estão te travando e você consegue tirar eles da sua vida, você pode sim evoluir muito a sua performance na comunicação. Então bora falar mais sobre isso. Gente, eu amo estudar o comportamento humano. Eu fiz um curso de neurociência durante a pandemia, porque eu adoro entender como é que o nosso cérebro funciona pra poder ver como a gente se comporta. E uma das coisas que acho que muita gente já ouviu falar por aí é que ao longo da vida o nosso cérebro vai sendo programado. O que eu quero dizer com isso? A gente recebe milhões, bilhões de informações diariamente. O nosso cérebro não tem a capacidade de processar tudo e guardar todas essas informações. Então pra que ele economize energia, ele vai assumindo caminhos, e colocando essas informações em certas caixinhas pra agilizar o processo. Então tudo aquilo que a gente vivencia de experiência, as coisas que a gente aprende com pessoas importantes, a gente vai colocando em caixinhas no cérebro e quando chegam informações semelhantes, a gente já tem uma resposta mais automática, sabe? Porque aquela informação já tá ali, pra gente poder partir pra uma próxima que seja nova. A gente não gasta energia com aquilo que a gente já sabe, entre aspas, né? Só que isso é uma forma da gente programar o nosso cérebro. E essa programação, ela pode ser muito positiva e pode levar a gente a ter pensamentos positivos e visões positivas sobre determinados assuntos, mas elas também podem ser negativas e acabar atrapalhando a gente, que é o que muitas vezes acontece em relação à comunicação. Só que a parte boa disso é que tem como a gente reprogramar, porque não existe só uma programação possível, não existe só uma visão de mundo, não existe o certo e o errado, existe aquilo que a gente escolheu programar nosso cérebro pra viver, às vezes não escolheu, né? Porque a gente é desde pequeno programado, mas a gente pode olhar pra isso com atenção e fazer essa reprogramação. Então agora, eu vou de novo usar como apoio o livro do T. Rav Eker pra gente fazer algumas reflexões. Então eu vou te pedir pra você parar por um minuto, concentrar bastante nesse vídeo, se você estiver com o dedinho nervoso aí, querendo acelerar o vídeo, não acelera, relaxa, porque essa parte é muito importante. É aqui que vai ter, ó, a viradinha de chave, tá? Então para um minuto e começa a lembrar de tudo que você ouvia quando você era menor sobre comunicação. Coisas que te falavam e que talvez tenham te marcado de alguma forma. Pensa aí e vamos com calma. Depois, eu vou querer que você pense também em coisas que você via, em situações envolvendo a comunicação que você viu e que te marcaram de alguma forma. E por fim, você vai pensar em situações que você experienciou, que você vivenciou ao se comunicar e que possam ter te marcado. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra poder ver se a memória vai vindo na cabeça de vocês. Mas se vocês quiserem também pausar esse vídeo agora e depois retornar pra vocês terem as memórias de vocês primeiro, tá tudo certo, tá bom? Bom, sobre aquilo que você ouvia sobre a comunicação. Eu não sei, mas você pode ter sido uma criança que teve pais que trabalhavam muito e que estavam sempre ocupados. E que todas as vezes que você começava a falar pra contar alguma coisa, eles falavam não, agora não, preciso que você fique quieto. Eu não tenho tempo pra você, não tenho tempo pra te ouvir. Pode ser também que sejam pais estressados e que não tinham paciência e que ficavam falando pra você ficar quieto o tempo inteiro. Talvez tenham sido pessoas, não necessariamente seus pais, mas pessoas que você gostava que em algum momento falou que o que você tinha pra falar não era interessante, não era bom, não era legal. Na escola também, os coleguinhas podem ter falado pra você que a sua opinião não importava, que era melhor você ficar quieto. Enfim, são diversas frases que a gente pode ouvir sobre ficar quieto, é melhor você não falar, o que você fala não é interessante, não é, você não sabe falar. Todas essas coisas podem gerar essa programação na nossa cabeça. Então, a sua programação é é melhor você ficar quieto, é melhor você ficar em silêncio, o que você tem que falar não é interessante, eu não quero saber o que você tem que falar, eu não quero ouvir sua opinião. E essa experiência de ter alguém te falando isso o tempo todo marca muito, né? E aí a gente já vai pra segunda questão que eu abordei com vocês, que é o que vocês viam. Então, se também você vivenciou isso, vendo pessoas passando por isso, pessoas que você amava, também pode ter te marcado. Então, às vezes, o seu pai brigava muito com a sua mãe, mandava ela calar a boca, ou falava que a opinião dela não era importante, que ela só falava besteira, ou até, sei lá, dentro de uma sala de aula você viu algum amigo ser ridicularizado pelo que ele tava falando, quando ele expressou a opinião dele, sei lá, quando ele foi ler um texto. Enfim, N situações que você possa ter visto e ter te marcado de alguma forma e pensado, poxa, se isso aconteceu com fulano, que eu gosto tanto, eu não quero passar pela mesma coisa. Então, é melhor eu ficar quieto. Então, é melhor eu nem tentar falar, nem tentar expor minha opinião, nem tentar apresentar o meu trabalho, porque é isso que vai acontecer comigo, se eu for fazer isso. E, por último, mas muito importante também, talvez o que mais marque alguém, são as experiências que você viveu a se comunicar. Então, vamos supor que você foi lá apresentar seu primeiro trabalho na escolinha, a primeira vez que você teve que ir pra frente da sala pra falar pra falar pra todo mundo e aí seus coleguinhas ficavam apontando pra você e rindo da sua cara. Ou então, em algum momento, você esqueceu uma parte do trabalho e aí as pessoas começaram também a vaiar ou falar alguma coisa e aquilo foi te dando ainda mais branco e você não conseguiu apresentar. Ou pode ser que em algum momento durante sua vida, nem tão longe assim, né, nem quando você era criança, mas você viveu algo semelhante. Ou também você foi a pessoa que estava contando a sua opinião e foi interrompida e não te deixaram falar. Enfim, esse tipo de experiência, esse tipo de coisa que você escuta e esse tipo de coisa que você vê podem te marcar demais. E assim, o seu cérebro pode estar programado pra enxergar a comunicação como algo desafiador, algo que não importa, como se a sua opinião não valesse o bastante, como se não fosse interessante pras pessoas te ouvirem, como se você fosse ser ridicularizado em algum momento, como se você fosse esquecer. Enfim, são essas as lembranças que o seu cérebro tem dessa situação. Então, a sua trava pode estar aí, né? Às vezes, você tem todos os artefatos possíveis pra ser um bom comunicador. Tem repertório, tem uma boa dicção, sabe se posicionar no palco. Enfim, tem todas essas questões mais técnicas, mas por dentro você não tá preparado. E aí, aquela questão, um invisível cria o visível. Então, como é que você vai subir no palco e se apresentar, e ter uma postura empoderada, e falar de uma forma que conecta com as pessoas, se o seu invisível não tá ajudando nessa situação? Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Tá bom, Júlia, você já me convenceu, faz sentido essa questão aí de programação. Já começou a vir um monte de insight na minha cabeça de coisas que aconteceram comigo durante a minha vida, que podem me dar essa insegurança e tudo mais, mas e agora? E agora eu quero te falar que tem como a gente reprogramar, como eu já tinha falado antes. E a primeira coisa que é muito importante de ser feita é essa tomada de consciência, né? É você estar aqui nesse vídeo parando pra refletir sobre isso que talvez você nunca tenha refletido na sua vida. Então, eu vou te passar mais uma tarefa pra você reforçar bastante isso. Pega um papel e uma caneta e vai anotando tudo isso que veio na sua cabeça. Todas as frases que você, em algum momento, escutou e que te marcou. Tudo aquilo que você viu, que você experienciou e que, de alguma forma, te marcaram. Essa é a forma de você tomar consciência. Depois, também tem a questão da identificação, que é quando você identifica como essas coisas estão agindo na sua vida hoje. Então, você, além de escrever o que você identificou, você vai falar o que você deixou de fazer, como você se sente por causa disso em relação à comunicação, qual tipo de sentimento você tem em relação a isso. Tudo que te gera, né? Todas as inseguranças que te geram, as reflexões que te geram, o medo que você tem. Coloque em palavras por que você acha que a sua comunicação está travada, como ela está travada, o que você não consegue realizar com a comunicação. E aí, por último, a gente tem que pensar num distanciamento. A partir do momento que você tomou consciência, você já sabe o que está te travando, você tem que começar a pensar que o seu passado não é o seu presente e que situações que já aconteceram, já aconteceram e que podem acontecer de uma forma completamente nova agora. Porque essas situações não são você. Você vivenciou isso, mas você pode vivenciar várias outras coisas diferentes. E a partir daí, você pode começar a cultivar atitudes para reprogramar o seu cérebro, para enxergar a comunicação como algo incrível, algo que vai servir outras pessoas, que pode te levar a lugares inimagináveis, que pode melhorar a sua relação com as pessoas que você mais ama, que pode conquistar várias coisas profissionalmente falando, que pode ser o seu diferencial. E aí, se esse vídeo tiver feito sentido para você, e se você tiver gostado, se você quiser essas dicas de como programar o seu cérebro para poder potencializar a sua comunicação, eu quero que você deixe nos comentários para eu saber se eu gravo mais, porque esse vídeo aqui já está grande. Mas eu espero que tenha te ajudado, que tenha acendido uma luzinha na sua cabeça e que talvez você pense assim, poxa, realmente agora eu acredito que dá para melhorar a minha comunicação. Conta aqui para mim. Quero muito saber a sua história.